Tudo o que é evolução, uma nega, atrai o medo E se tu não tens noção, não espiga, eu saio cedo E é claro que aqui eu não sigo matilhas Antes, raveiro com destino que cão de raça sem milhas O meu álbum será lançado com a minha introspectiva Sem deixar claro que eu estar desde a minha introspectiva Ontem ao passar pela vizinha disse Que eu só mantinho-se um alto, ela tem tema de pesquisa Toda espera justiça, se o mundo é lel-del Se a vaca desce, a juíza perdeu o martel-del Um ganda profa, uma nega, Emmanuel, nel Que tempo de emigrar porque tu, aqui está el-el A maioria desses rappers dizem o que eu tenho em freeze Por isso é que eu não lanço sons, pera a evolução dos kiis Porque uns estão susmen e os outros sustão A cena é matá-los, diz-me tens outra sugestão Tá, tá, tudo a vender o seu lado fake Mudou mais vezes de nome do que eu a tábua de skate E tu chora e não te resta, seres bonita e vestis a marca Acesse a tua beleza interior Já não respiras a magia, vives só pela manada Tipo ninfomaníaca que se sente só pela mamada Uns adaptam-se à moda, outros escondem-se para evitá-la Uns estudam bem a cena, outros chumbam só por estudá-la Uns baitam a postura, dava um rapper americano No fundo nem são rappers, sou uma mudança de plano Eu não falo muito, toda a minha prestação Mete a voz no circuito e funciona por estação E não sei se já ele queimou-te o espírito Mas eu vou fazê-lo porque a net dizia que sei E então posso rendê-lo Não, tô brincado, eu nem quero o guito agora Tô farto de boli, mas não faço nem mais uma hora Eu quero é fazer rap a 100% sem demora Já aquilo é que me agulhou e não me deixou ir embora O enough para todo é que só se estica em comprimentos Eu como tô sempre do rap, todos os teus comprimentos Tá, tá, tudo a vender o seu lado fake Mudou mais vezes de nome do que eu a tábua de skate E tu chora e não te resta, seres bonita Investiza, marca-se a tua beleza interior Nunca se destaca, tá, tá, tudo a vender o seu lado fake Mudou mais vezes de nome do que eu a tábua de skate E tu chora e não te resta, seres bonita Investiza, marca-se essa tua beleza interior Ser feliz é muito pouco Quando a gente vê Que o nosso lado mais louco Nos obriga a ver o porquê Andei a vida inteira A fugir à fã Se viu os rappers que adoravam A serem engolidos pelo game Gai 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 Gai